Celesta do Negão 2.2 Esquece sempre uma peça de roupa e com a mesma desculpa toda noite vem Vem buscar uma coisa e deixa a outra, você só não esquece o coração porque não tem Nicolas C.P.S. Eu sei bem o que cê perdeu aqui, quer me usar E depois cê vai sumir, eu te falo não, vou me resistir dizendo sim Era pra fechar a porta, eu fechei o olho, pra virar da vida, eu tirei a roupa Sabe que o tchau nunca sai da minha boca, ai que raiva dá pra Era pra fechar a porta, eu fechei o olho, pra virar da vida, eu tirei a roupa Sabe que o tchau nunca sai da minha boca, ai que raiva dá pra